Vejam-te meus olhos Doce e bom Jesus Vejam-te meus olhos E cesse a minha luz Vejam quem quiser Rosas e jasmis Eu tenho em tua vista A flor de mil jardins Flor de serafim Jesus Nazareno Vejam-te meus olhos E fechem fim sereno Vejo-me cativo Sem tal companhia É morte o que eu vivo Sem ti e vida minha Quando virá o dia Que disfarás meu laço Vejam-te meus olhos No mais doce abraço Não quero contento Meu Jesus ausente Que tudo é tormento A quem isto sente A quem isto sente A quem isto sente Só a tua posse Amor eu desejo Vejam-te meus olhos É tudo que eu almejo É tudo que eu almejo Vejam quem quiser Rosas e jasmis Eu tenho em tua vista Eu tenho em tua vista A flor de mil jardins 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 Vejam-te meus olhos Vejam-te meus olhos Doce e bom Senhor E morra eu de amor 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 Obrigado.